Lalaia A felicidade é o meu alcance Perto até posso tocar tudo o que eu queria Minha estrela guia Quero eternizar esse instante Tão bom me apaixonar o amor que eu queria Minha estrela guia Alguém que pode ser importante Demais Me completa com jeito de amante Foraz, busca e vem me guiar Me ensina a chegar no amor Que eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão Que eu tanto esperei Demorou, mas encontrei você Que me fez despertar Minha nova paixão A felicidade é o meu alcance Perto até posso tocar tudo o que eu queria Minha estrela guia Quero eternizar esse instante Tão bom me apaixonar o amor que eu queria Minha estrela guia Alguém que pode ser importante Demorou, mas encontrei você Demorou, mas encontrei você Quem me fez despertar Minha nova paixão Minha nova paixão Minha nova paixão Alguém que pode ser importante Quem me fez despertar Lá, 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 lá ... Amém.